Eu gosto de ouvir o barulho dessas águas, é gostoso, e não canso de falar, eu gosto de ouvir o som dessas águas. Parei poder contemplar essas águas, com a honra e a glória do Senhor Jesus Santo, Deus é maravilhoso, glória a Deus, 26 de dezembro de 2024. Caraíba, filho da Bahia, estou aqui em prol da obra no sonário, o trabalho de um funcionário, e Deus me dá o privilégio de estar num lugar como esse. Só tenho que agradecer a Deus. Só tenho que agradecer a Deus. Deus é bom. Só o Senhor é Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo. Bonito o lugar, muito bonito. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só tenho que agradecer ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.